Manoela, qual é a emoção, o sentimento de estar desfilando com o enredo sobre escrituras negras? Bem, primeiramente, boa noite, né? Olha, o Garra de Ouro nunca tinha feito enredo desse tipo, né? Falando de mulheres. O Garra vem sempre com uma história sobre negros, história do Brasil. Agora inovou com a história de mulheres escrituras. Isso é muito pra escrituras, entendeu? Até porque vai abrir muitas portas, eu acredito, pras mulheres. E assim, elas estão super empolgadas, vem a todos esses ensaios. Eu fico muito emocionada pelo Garra de Ouro, de feita a sua homenagem.